Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei E voltei Eu voltei Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar primeiro Todo meu passado iluminei E entrei Meu retrato ainda na parede Meio amarelado pelo tempo Como a perguntar por onde andei Onde andei Eu voltei Não deu para ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Aqui é meu lugar Eu voltei Sempre as coisas que eu deixei Eu voltei Sem saber Quando vi Eu voltei Eu voltei Eu voltei Em frente Eu voltei Eu voltei Em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Amém